Segunda-feira chegou com boas notícias pra passar pra vocês referente a balanceamento de personagem Uma coisa que eu gosto bastante que deveria ser feito mais aqui em Sanxia Awakening E hoje teve bastante balanceamento, apenas 4 balanceamentos Alterações no Hada, Asmita, Shura e até a Tetis né Que até hoje não chegou o buff da Tetis né Que ela bufa o Poseidon e vai vir mais um buff pra ela ainda Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen de Sanxia Awakening Porque esse vídeo eu estou gravando antes das 10 horas Mas acredito que o banner vai ser da Serafina E se vocês quiserem ver os spoilers né Que o Gabatron vazou né Pra gente aí desta semana Então dá uma colada nesse vídeo que eu vou deixar nos carques tá Porque hoje nós vamos falar sobre as notas da China Que veio como novidade as informações de buffs nos personagens tá certo Não sei quanto que vai chegar esses buffs Se eles vão chegar ainda no servidor de teste Ou se na próxima atualização vulgo próxima quarta-feira Já vai dar pra testar essas alterações E aí eu trago um vídeo ou um solo de cada personagem Comentando o que eu achei de cada um Ou eu trago todos de uma vez pra vocês também Só que aí né Poderia falar 10 minutos somente de 1 ou 2 minutos de cada um Então isso aí é uma coisa a se avaliar dependendo aí da alteração do buff tá Como hoje é segunda-feira vale os lembrex né Campeonato de jameau etapa de audição De 10 à meia-noite Não esqueça de fazer aqui suas duas missões e pegar dois baús Beleza Hoje também temos aí o pacotinho De 10 diamantes tá certo Não esqueça de fazer isso aí também Também temos a arena de honra resetado né Os volumes de habilidade Então não esqueça de pegar aqui ó Gosto de pegar só dos SS Não lembro se não usa Poseidon se não usa Hags Mas eles estão no pavilhão Né então tem que comprar a skill Pra vontade de estelar Porque a skill deles é mais foda de conseguir também E obviamente né Dá uma conferida aí nos eventos Tem algum evento Que está pendente aí pra vocês Resolverem até amanhã tá certo Então é isso galera Segunda-feira e terça-feira Os eventos são bem porcos Então é a que a gente tem pra agora Então vamos aqui na aba crescimento Pra conferir as alterações Ah é tem dividir também né galera Eu tava esquecendo de dividir E da loja estrela né Quem não pegou ainda A troca da loja estrela Dá uma colada lá Nem sei se é nessa quarta-feira Que vai resetar a loja estrela Mas vai lá na loja estrela Pegar lá pelo menos Os fragmentos de livros azuis Que é o que mais vale a pena Também Então pegando aqui as minhas recompensas semanais E vamos então pras alterações Barra buff né Porque Nerf nunca acontece Depois que lança o personagem Só teve nerf na Persephone Que eu me lembro Então tô aqui Referente a mãe do tema né A partida de coruja A Tencent está satisfeita com ela Até o momento Ela não sofrerá alterações Pelo menos Na entrada dos duelos sagrados Aí ela poderá ter uma versão 2.0 No lançamento dos duelos galácticos Ok Então bora lá Rada lost canvas Rada do sangue divino De acordo com essa nota Ele vai ter um buff Só que eu não sei onde está o meu rada Ele está aqui ó Então o radinha Bonitinho Que teve aí A pior estrela desse ano Pior do que o asmita Inclusive que foi muito Rachaçado Não sei como é que fala essa palavra O que que ele vai ter É Ele vai receber um buff Na sua segunda skill Vigilância Suprema Que agora terá um aumento De dano final de 15% É Tá A minha não tá Com dano uau né Tá Level 4 É uma coisa assim Que não Sei lá Não vai aumentar 30% Do meu dano O parque pro level 5 Saca Então Eu acho que esse multiplicador É todos pra level É Máximo Tá Mas eu não sei se vai ser 15% Em todos os Upskill Ou se vai ser tipo Aumenta 15% No No level 5 12% No level 4 Né Vai ser Gradual aí Esse Aumento de dano dele Mas é muito bom Porque Ele Assim Obviamente quando eu trouxe o vídeo Mostrando ele No lendário Ele tava dando uma mitada Na galera E tal Mas quando Joguei com ele Né Ele não tava dando Ah né Mas você é rank É Imortal e tal Mas Os meus inimigos São rank imortal Pra quem não sabe Tá Eu não enfrento Rank lendário Só no final do mês Quando eu tô animado A pegar lendário Que aí eu enfrento o rank lendário Mas normalmente A maioria dos jogadores Que eu jogo É rank imortal E no início do mês Eu enfrento aí também Né Os Diamantes Ou é platina Esqueci Qual que é o rank anterior Mas enfim Ele não tava conseguindo Dar Um dano Sacratório Na roda da 1 Na roda da 2 Eu mesmo Estacando ele Full Na roda da 1 Full Na roda da 1 Gente 12 Ataques Eu fiz build Eu fiz build De dar 12 Ataques Com ele na roda da 1 E ele não conseguia Dar Um hit kill Tá Aqui tá no level 4 Mas mesmo assim Pô Podia arrancar 80% Do pb do inimigo Então Não Era uma coisa chata De Você fazer uma build Totalmente focada Pra gerar vigilância Pra ele Fácil E ele não conseguia Caçar um dano legal Então vamos ver Se esse aumento de dano Eu acho que não vai Fazer que ele dê Hit kill fácil Assim Mas pelo menos Vai aumentar o dano Afinal de contas Pelo menos Ele acerta 3 alvos Então Todo aumento de dano No No radar É bem vindo Esse aí Então Balanceamento nele O próximo Asmitar Asmitar Vamos ver o que eles Vão fazer aqui Com o nosso Asmitão de virgem O meu tá assim 1, 4, 3, 3 Asmitar recebeu um buff Na sua segunda skill Deixa eu colocar aqui Não fica na frente Do personagem Tesouro do céu Beleza A skill principal dele Aí Que agora Aumenta o dano Recebido pelo alvo Em 30% Por uma rodada E pode ser purificado Pelo que eu entendi Aqui Você vai aplicar Um aumento de dano No alvo principal Tá certo Não vai ser em todo mundo Se fosse em todo mundo Seria delicinha Seria delicinha Não tem aqui A chance de acerto De status E tal Se fosse um terceiro Debuff Que ele aplicasse Além do abafar Além do Do bloqueio Lá Do De usar passiva Tem também O aumento de dano Igual se fosse o Seiya De pegs Aplicando lá Aquele aumento de dano Recebido nos inimigos Eu acho Que vai ser somente No alvo principal Beleza Querendo ou não É um buff Não é um buff Que vai chamar tanta atenção Mas pelo menos É uma adição a mais Pra gente Se você usa Build de alvo único Que hoje Tá bem defasado No meta Hoje Build de alvo único Seria somente o alone Que temos aí Pra dar um alto dano No inimigo Vai ficar muito mais fácil O alone Dar hitkill Naquele alvo também E temos também Poucos jogadores Estão utilizando Caiu em desuso É o Sukiyo Tá certo O restante é mais dano Em área Como fala Shura Temos o cano De gêmeos também O cano de gêmeos também Ele é um bom Personagem Alvo único Mas o Asmita Ainda terá o problema Da sua speed Que inclusive O vídeo anterior Que eu postei aqui no canal É jogando com o Asmita Speed Eu não tenho muito speed No meu Asmita Mas a gente resolveu O problema com o Dafteros No vídeo Pra gente imaginar Como seria aí Um Asmita Com muito speed Realmente ele dá uma melhorada Porque um controle Já controlando Na roda da 1 É outro nível Infelizmente Ele fica atrás aí De Odisseus Que hoje Tá bem difícil Até o Dafteros Passar do Odisseus Mas dá pra ele Neutralizar o cano Que hoje ele não consegue Neutralizar o cano De gêmeos Saca Então dá pra fazer Uma coisa legal E se o cara Não tiver com os top speed De Odisseus Não tiver com O que tem a ver O cano que eu falei É porque o cano Não usa os ataques Na roda da 1 Então ele já demora mais Estacar Além de não ficar invisível Também Então é legal Asmita Se ele tivesse mais speed Ele fica bem legal Vou deixar esse vídeo aí Nos caras Pra quem não viu O próximo aqui É a nossa Tetis de sereia Uma classe A Que eu tô doido Pra chegar o buff dela Pra fazer Uma livezinha De 3 gameplays Talvez Com o Poseidon Mas vamos lá Pra quem não se lembra O buff que ainda não chegou No servidor global Que já tá tipo um ano Lá na China Né Pra falar Que chegou quando O mangá do Poseidon Chegou aproximadamente Que a Tex recebeu o buff Beleza Que ela aumenta o dano Do Poseidon Ela aumenta o dano Do Poseidon E ela faz alguma outra coisa Com o Poseidon Não sei se ela Divide dano Com o Poseidon Alguma coisa assim Não lembro muito bem O que que ela faz Eu lembro que ela Buffa o Poseidon Igual o Verônica Buffa o Thanatos Tá O que que ela vai fazer Agora É Tetis De sereia Recebeu um ajuste Nas suas segundas Que o coral da morte Que agora ativa Os seus efeitos De imediato Não dependendo mais Das ações do adversário É estranho Porque a gente Depende do Se o inimigo Atacou Ou Usou a habilidade De suporte Pra saber se ele vai ser Petrificado Ou curado E Também tem aliado Você pode usar um aliado O que que eu posso Entender Caso o inimigo Já agiu E ele usou Por exemplo Um ataque Ele será petrificado Automaticamente Top Se o aliado Já atacou Né Ah A Texa Depois do meu choro divino Meu choro divino Só tem o que Ataque Ele não tem outra coisa Na vida dele Além de atacar Ele vai ser Curado Eu Interpreto desta forma Mas tem que ver Na gameplay Se vai ser desta forma Porque A Tex Ela depende Da ação Do inimigo Para Né Ser executada O efeito De petrificação Ou cura Ou do aliado Da unidade Que você pode colocar Tanto nos seus aliados Quanto nos inimigos Também Se for desse jeito Eu já vou achar Da hora Né Da Da Tex Beleza Porque ela realmente É uma personagem Que eu acho Bem interessante E É controle Também Então dá Dependendo da situação Dá pra brincar Bastante Aí no meta É Só errei aqui Tá galera É quando a galera Usa habilidade de suporte Petrifica E ataca Cura Eu falo do inimigo Ter atacado Enfim Mas é isso daqui Que a Tex faz Então dá pra você Colocar no Ogseus Hoje no meta Dá pra colocar Na Artemis Às vezes Né Que quando ela ativar O plano Ela vai Né Vai ser petrificada Mas quando ela usar O ataque Ela vai ser curada Mas hoje no meta Dá pra usar Na June Por exemplo No Hypnos Né O Hypnos aí também É um ótimo Alvo Para a Tex Porque ela vai ficar Sempre petrificando O Hypnos Porque o cara Não vai querer dar Ataque O Xun Divino Né O Xion Sapuri Também são outros Outras unidades O Xun MM Que dá pra você Colocar a petrificação Nesse Nesses inimigos Eles vão toda vez Perder um Uma rodada sim Uma rodada não Né Que a Tex Assim Petrifica uma rodada Na outra O cara que petrifica E joga Pra ser petrificado novamente É bem legal Eu gosto da Tex Aí você vai colocando Esses Corais permanentes Dos inimigos E todo o suporte Dos inimigos Fica perdendo Uma das ações E depois você começa A usar Os corais Nos aliados Dos atacantes Pra todos ficarem Curando sempre Para fechar Teremos o Shura É O Shura Que recebeu Um buff De data Eplo turno Recebeu O seu CR Que tá Muito da hora O CR dele E ainda Por cima Vai receber Mais um buff Ou Pelo menos Uma correção De RNG De programação Shura O Shura A gente vai ter que verificar se vai ter alteração no texto, mas ele poderia ser tipo assim, primeiro hit, não, primeiro hit, 25%, segundo hit, 20%, terceiro hit, 15%, quarto hit, 10% para estourar o sangramento e aplicar o sangramento. Então eu acho que pode vir um nerf no Shura, não tenho certeza, eu não acho necessário também, porque não é um personagem meta, eu ainda não consegui ver o desempenho dele no Galácticos, eu enfrentei um no Galácticos, mas aí eu eliminei ele, né, para o cara não ter os duplo turno, então meio que ele não jogou, né, só tive uma luta só para enfrentar o Shura Sapor despertado. Mas vamos ver se vai ser um nerf ou um buff, ou somente um ajuste de programação mesmo, porque não está aplicando aqui o sangramento adicional no inimigo, né, mas esse texto me dá a entender que eles poderão fazer novos ajustes de percentual de aplicação de sangramento barra estouro e sangramento, que pode ser um nerf nele aí, se for dessa forma, né, que eles estão falando que é cálculos individuais. Tá certo? Então é isso, ou então eles poderiam calcular que, sei lá, ele deu 4 ataques, aplicou 2 sangramentos e já vai estourar cálculo de 2 sangramentos, está calculando errado ali na hora que ele, quantidade de aplicamento de sangramento barra estouro, enfim, não dá para saber, né, só temos aí a informação que vai ter algum ajuste nele. E, como eu disse para vocês, eu não sei se vai chegar nessa quarta-feira para eu poder testar, ou se vai chegar no servidor de teste, aí deve chegar semana que vem. Mas eu gostei, né, dos ajustes, nenhum ajuste assim, monstro, né, para variar, a Tencentiala bem cautelosa nesse quesito aí de ficar fazendo ajuste nos, nas unidades, né, para elas não ficarem desbalanceadas demais, mas qualquer buff é bem-vindo, né, o Shura, se precisar, né, de um outro buff, eles buffam de novo igual foi o Shura, recebeu o triplo turno e agora vai receber mais um balanceamento. E eu gostaria de mais balanceamentos assim, tem muito personagem que precisa, principalmente da saga clássica, né, dos 12 gold, que a gente não usa nenhum 12 gold hoje, né, dá para usar o Mu mais ou menos e o Afrodite a gente usa com Sasha e Tapinha, mas de resto a gente não usa nenhum dos 12 golds, para falar a verdade, não é que eu me lembro agora. E se vocês quiserem ver o vídeo do Asmita, dá uma colada aí nos cards que eu vou deixar para vocês verem o vídeo do Asmita, tá, e também tá aí no card os spoilers para essa semana. Então é isso, galera, esse aí foi o vídeo de hoje, e comenta aí o que vocês acharam do buff, se vocês interpretaram essas notas de alguma forma diferente, deixem aí nos comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo. Bom início de semana, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho